Eu acabei de gravar um vídeo dizendo que às vezes o mundo é uma merda com a gente e ele sacaneia a gente. Mas às vezes a justiça, cara, ela vem e você fica tipo... E nesse vídeo nós vamos zoar alguns candidatos, ok? Mas lembrando, se você viu anúncios de candidatos aqui na introdução do vídeo, ignore completamente esse bando de comunistas aí. Os meus candidatos apoiados estão em uma lista aqui na descrição. Tem um artigo lá com todos os candidatos em vários estados diferentes e também um formulário se você quiser ser voluntário pra ajudar eles. Tá lá, vai lá ver. O que que acontece? Existe o fundão eleitoral que a maior parte das pessoas nem sequer sabe que existe. Porque, assim, às vezes a galera fala assim... Ah, mas pô, o novo eu fico enchendo o saco desse negócio do fundão, pô, chato pra caramba, tal, já deu. Cara, muita gente não sabe nem que esse troço existe direito. E quem sabe erra o valor por uma ordem de magnitude. O valor é 5 bi, a galera acha que é tipo 500 milhas, 100 milhas, alguma coisa assim, não precisa falar. Mas existe esse troço. E tem gente que fala assim que, ah, é pra defesa da democracia, porque olha só, se não, né, como é que os candidatos vão fazer a campanha, poxa, que difícil. Porque daí é um processo democrático. Não teve a Soraya, Torney, sei lá o que, falando lá no debate que, poxa, quando você divide por candidato é até pouquinho. Dá uns 200 mil, alguma coisa assim. Pouquinho, né, já que não é nada, passa pra mim mesmo, já que você não tá precisando. É, é o que acontece. Tem a galera que fala isso, e tem muita gente que imagina que o fundão é depositado para os candidatos como um todo. Não. Ele está na mão dos caciques partidários para decidir quem recebe, quanto, quando e como. Então, se você está dentro de um partido prometido fundão pelo seu cacique partidário, presuma que se você, se ele está nessa posição com a boca aberta, ele está mentindo para você. Se a boca dele não está fechada, mentiras estão sendo produzidas. E esse fundão não vai ser dado. Não vai acontecer. O cara vai falar um monte de coisa. E assim, ó, eu vi, especialmente nos últimos dias de vai e volta, de chapa, um monte de gente foi prometida, um monte de fundão. Que assim, a gente que estava acompanhando os candidatos falou, não, pera, 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 eu sei que esse partido já prometeu isso pra esse cara, isso pra esse cara, isso pra esse, isso, 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 isso. Esse partido aqui vai ter tanto. A conta não fecha, não há grana para cumprir todas essas. Um monte de gente foi prometida, um monte de fundão. E na hora do, vamos ver, os dirigentes partidários não pagaram. Então, olha, mas que surpresa. Correu uma notícia agora em Minas Gerais que os candidatos de deputado federal do PSD, o partido do Calil, que vai, coitado, não, coitado caramba, ele tem que se fuder mesmo e acabou, ok? Do Calil, coitado dele que vai, que vai, vai disputar com o Zema, coitado nada, tem que, tem que se ferrar mesmo. Mas do partido dele, deputados federais, um monte de gente foi prometido fundão para poder fazer a campanha. E olha só, não veio. E a galera tá toda puta, porque só a galera que foi pra reeleição, só alguns cabeças receberam lá 900 mil pra fazer campanha e o resto. Faz a dancinha. Cara. E aí você olha e fala, tu esperava o quê? Tu foi fazer negócio com um dirigente partidário de um partido de centrão num partido aliado com o Lula. E tu confiou na promessa dos caras. Sabe? É sério isso? O que mais você esperava desse evento? Agora, por que que isso acontece? Porque existe, o sistema eleitoral no Brasil é uma maluquice gigantesca que eu duvido seriamente que 95% da população seja capaz de explicar o nosso sistema eleitoral. Como é que funciona? Você não elege deputados, você elege partidos e partidos tomam cadeiras de acordo com os deputados mais votados. Hã? Como é que funciona? Uma cadeira, como é que você calcula ela? Você pega todos os votos válidos do estado e divide pelo número de cadeiras. Isso aí, em deputado federal, na maior parte dos estados, é calculado pra dar entre 190 e 210 mil votos. Aqui em São Paulo é um pouco diferente, vai dar em 270. E nos estados de oito deputados, tipo, sei lá, Mapai e tudo mais, vai dar muito mais baixo. Mas esquece esses aqui. Na maior parte deles, inclusive em Minas Gerais, vai dar em torno de 200 mil votos. E o que acontece? Quando um partido faz 200 mil votos em todos os seus candidatos, o mais votado leva uma cadeira. Então, o resto tá ali só pra fazer vento. Só pra fazer corpo, junto ali. E o que acontece? É um sistema meio bosta, porque assim, você tem que chamar um monte de gente pra concorrer que nunca vai realmente se eleger ali. Claro, o que eu trabalho com a galera é assim, cara, ó, vamos fazer o seguinte. Entra aqui, tem um desempenho bom pra caramba e tudo mais, eu te apoio depois pra vereadora, a gente consegue fazer um monte de coisa. Faz uma eleição boa aí, tu vai aprender uma porrada de coisa. E depois tu consegue ir pra vereadora ou essa, sabe? Agora, a maior parte dos partidos vira pro cara e fala, não, mano, não, ó. Tu vai ter 500 mil de fundão, nós vamos te ajudar, vai ter estrutura, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. E daí vem as promessas também. Não, tu pode, ó, contrata uns seis caras aí, nós vamos colocar de assessor lá no gabinete do sei lá, que nem ninguém liga, ninguém sabe quem é um deputado estadual lá, tem 45 assessores, metade da torcida do Botafogo, assessor do cara ali. Um mar de gente nesse troço aqui, bota mais uns caras lá, eles trabalham na campanha pra você e vai aparecer umas malas de dinheiro também, a gente faz um negócio, beleza? Beleza. Ok, eles armam isso. Aí na hora do vamos ver, né, pra trazer essa galera pra fazer toda essa cauda, pra ajudar a fazer volume e fazer voto pra eleger uns caras. Na hora do vamos ver, o partido entrega, assim, uns 5, 10% do que prometeu e fala, é, pois é, né, cara? É que, é, que daí choveu e, sabe, daí molhou e daí, pá! Só que dessa vez o PSD de Minas trollou totalmente, cara. Eles não deram nada pros caras. Então assim, ó, vocês vão ser... Porque assim, aí os caras passaram dali, porque geralmente o partido dá uma manipulada gigantesca, entrega um pouquinho pro cara fazer uns votinhos lá, e pra galera que eles sentem que pode fazer um pouco mais, o que que eles fazem? Ah, você vai receber 400 mil de fundão. 100 na primeira semana, 100 na segunda, 100 na terceira, de maneiras que se você começar a decolar e começar a ameaçar os cabeças de chapa, nós não damos os próximos repassos de dinheiro e tua campanha quebra e você não se elege. Ahá! E assim eles controlam a parada. Então geralmente é o que é feito. Mas os caras do PSD de Minas já estrolaram isso, né? Nada, pessoal. Tanto que a notícia é... Meu Deus do céu. Eu tô numa alegria... Inenarrável de ver... Sem fundo partidário, candidatos do PSD ameaçam renúncia em massa. Eu estou aqui para apoiar esse movimento de vocês. Renuncie. Se recusem a fazer campanha. Vocês foram enganados pelo partido de vocês. Se foi prometido tudo isso e não foi dado, vocês são vítimas. Se recusem a participar. Levantem e vão embora. A campanha do Calil recebeu 16 milhões de reais para perder para o Zema. Do primeiro turno. Meu Deus do céu, cara. Sabe? É... Você pega um néstio daqueles, casa com o Lula e bota 16 milha para perder para o Zema. Eu não... É impressionante. Enquanto isso, esses candidatos ficaram com nada e os candidatos cabeça chapa ficaram com grande fundo. Então, esse vídeo é para você que não tinha muita ideia de como eleições funcionam. É assim que funciona. Isso que são partidos de centrão. E é assim que se elege o grosso corpo dos deputados federais que existe hoje. A maior parte deles foi eleito com um monte de caldo ali. Parte sendo enganado pelo partido e, muitas vezes, outra parte ali... Ah, não. Se tu fizer tantos votos, pega um cargo aqui, tu faz um negócio ali, tu faz um negócio aqui. E é o grande acordão para eleger. Só que agora, o pessoal lá passou da linha completamente e deixou os caras passando fome lá. E olha que nem a Partido Comunista pode deixar passando fome, né? Mas... Ah, cara. E esse não é o único caso. O Uchoa, que é jornalista lá pelo PSB do Rio de Janeiro, foi prometido uma puta quantidade de fundão e tudo mais, não chegou, desistiu da campanha. Saiu. Parabéns. Parabéns. Porque, assim, o trouxa seria o cara continuar ali. Também teve um deputado estadual do PT lá no Rio Grande do Sul, o Tarcísio Zimmermann. Ele ia se candidato à Câmara dos Deputados, recebeu pouco fundão, reclamou e desistiu. Então, assim, cara... Pelo menos, né? Dá pra gente rir da cara deles, que acreditaram nessa promessa. E segundo, dá pra gente saber que tem menos gente agora pra ajudar a fazer volume nessas chapas. E se você foi um desses caras chamado pra fazer volume com promessas mentirosas de um partido, prejudique o seu partido. Desista. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.